Presidente, então, por favor, explica pra gente o que é esse acordo, do que se trata esse acordo entre a EBC e a CPLP e qual que é a importância disso, tanto para o Brasil quanto para os países da comunidade. Muito obrigado pelo seu interesse, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui em Cabo Verde, onde eu vim acompanhando o Presidente da República, para participar de uma cerimônia que marca uma iniciativa inédita de cooperação entre a EBC e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. É uma comunidade que engloba 270 milhões de pessoas que falam cotidianamente a língua portuguesa e é muito importante para nós, para a divulgação da nossa cultura, para o conhecimento recíproco, que nós tenhamos acesso às culturas de cada um dos nossos países. O objetivo desse acordo que hoje nós assinamos, de cooperação, essencialmente é isso, é dar a conhecer a produção de alta qualidade da EBC e mostrar um pouco da cultura brasileira, do que a gente faz. Nós estamos tornando disponíveis para as televisões dos países membros da CPLP, inicialmente 30 horas de produção de jornalismo, entrevistas, programas de cultura regional no Brasil. E esse é um primeiro passo, é um primeiro passo na direção correta, na direção de um conhecimento cada vez mais intenso e cada vez mais profícuo das nossas sociedades, das nossas peculiaridades, unidas pela mesma língua. Eu sou muito grato à presença do presidente da República, que participou da cerimônia da assinatura, a secretária-geral da CPLP estava muito feliz com o resultado, de forma que acho que hoje foi um bom dia para a EBC. Eu queria cumprimentar a equipe da empresa, eu tenho muito orgulho de ser presidente dessa empresa, dizer que é um privilégio trabalhar com esse time de funcionários. Bom, muito obrigado e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.